A palavra de vida eterna do evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 35 até capítulo 10 versículo 1 e versículo 6 a 8. Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus às multidões compareceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos a Mestre é grande mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da Mestre que envie trabalhadores para sua colheita e chamando seus doze discípulos deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Estamos no tempo do advento. Tempo em que a igreja clama vem Senhor Jesus. A gente pede a presença do Senhor no nosso meio. Nós pedimos a presença dele em nosso mundo tão machucado, em nossa sociedade tão carregada de angústias, de pesos. Nós pedimos que ele venha. Sabemos que Jesus passa pelo caminho consolando, curando, transformando as pessoas. E os próprios discípulos de Jesus são homens e mulheres vindos do meio do povo com todas as suas carências e dificuldades e deles se aproximam, mas ele não fica somente segurando-os perto de si. Ele tem compaixão porque vê que as multidões estão abatidas como ovelhas sem pastor. Quem se achega a ele imediatamente é tocado pela responsabilidade da oração para que venham operários para mestres do Senhor e também essas pessoas recebem um mandato missionário. De graça nós recebemos, de graça nós somos chamados a dar tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu. Cada pessoa, segundo a sua idade, segundo a sua missão, com os dons recebidos, acolha a responsabilidade de ir até o Senhor e de sair de perto dele para em seu nome tornar-se missionário, missionária. é palavra de vida eterna.